Dia 4 de janeiro de 2023, hoje é o meu quarto dia do aprendizado de japonês e eu quero falar um pouco mais sobre o que é importante você começar a aprender, seja em japonês ou em qualquer idioma, depois eu vou falar especificamente sobre o japonês. Bom, nos vídeos passados eu falei sobre o importante de você ter o teu design, o teu ambiente bem preparado, o meu ambiente está bem preparado, bem propício já para o aprendizado de japonês, e aí você pode fazer o mesmo com os outros idiomas. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas quando é que esse homem vai realmente começar a aprender as coisas? Eu já estou aprendendo as coisas, então eu vou te mostrar o que eu já estou fazendo para aprender, antes de eu te mostrar especificamente no japonês, eu quero te falar sobre qual é o princípio que está por trás disso. Você tem que começar a aprender de fato com papel, caneta ou usando o computador, o teu celular, aplicativo, vou te recomendar os aplicativos em japonês aqui, mas quando você vai aprender o idioma você tem que começar aprendendo palavras mais frequentes. Já me pediram no YouTube, no Instagram, onde você acha, aliás, as palavras mais frequentes. Eu uso listas de frequência, tá, você encontra listas de frequência na internet, tá, prontas de vários idiomas, você pode jogar no Google Frequency Lists, em inglês, você vai encontrar várias listas de frequência, ou você usa algumas listas de frequência que foram feitas por uma equipe, por exemplo, a minha equipe lá da comunidade que faz as listas de frequência para a comunidade, a gente faz listas de frequência profissional, então tem todo um filtro, uma preparação do material que a gente usa, enfim. São listas de frequência, ou seja, elas listam quais são as palavras mais frequentes. Se eu estivesse aprendendo qualquer idioma que não fosse um idioma asiático, eu já estaria aprendendo vocabulário, já estaria aprendendo palavras, então, pegaria uma palavra e ia aprendendo elas uma por uma, tá bom? Então, qual o teu primeiro passo? Começar hoje, aprender palavras de uma lista de frequência, tá? E aí, como você vai aprendê-las, fica com o próximo vídeo. Então, primeira coisa, que tu vai começar a aprender depois que o teu ambiente está pronto, são palavras frequentes. Agora, idiomas asiáticos têm uma barreira de entrada um pouco maior, e esse é o caso do japonês, então vou falar sobre o japonês agora em específico. O japonês, ele tem três sistemas de escrita, tá? Eu também estou estudando isso, tá? Não estou dando alto, estou estudando, estou aprendendo junto. Eu descobri que ele tem três sistemas de escrita, o Hiragana, o Kotakana e o Kanji, tá? São três sisteminhas. O Kanji, especificamente, vem do Hans, do chinês, são letras chinesas, principalmente usando o Hans tradicional, tá? Vem da China. Agora, o Hiragana e o Kotakana são aquilo que se chamam de Kana, né? São dois sistemas de escrita que eles usam pra finalidades diferentes. Eu estou nessa parte aí inicial, aprender como se fosse alfabeto. Assim, quando o povo fala alfabeto, o japonês não existe alfabeto. Não tem, tipo, A, B, C, não existe isso. Você aprende tudo. As duzentos e poucas lá, você tem que aprender tudo. Então, só são duzentos e alguma coisa, duzentos e cinquenta, duzentos e cinquenta e alguma coisa lá de Hiragana e Katakana, e você tem que aprender todas. palavras, porque elas formam palavras e cada uma delas tem um som. Por exemplo, i, a, to, ta, zo, so. Então, cada uma daquelas letrinhas, daqueles desenhos, representam um som. E depois elas vão se juntar pra formar palavras. Se você, então, qual é a barreira de entrada em línguas asiáticas? Geralmente, é você aprender essas palavras. Palavras não, né? Aprender esses caracteres, esses desenhos. É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Agora, como eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso de duas maneiras, tá? A primeira maneira é o seguinte. Eu escrevi todo Hiragana, todo Katakana aqui, ó, tá? No meu caderninho. E vez ou outra, quando eu esqueço, eu dou uma olhada aqui, tá bom? Por exemplo, essa aqui. A, K, tá bom? E aí? Daí pra frente a minha letra também não é tão bonita assim agora no começo. Então, eu uso papel e caneta assim e vez ou outra eu referencio o caderno pra ver algum que eu esqueço. Agora, esse é só um modo. O segundo modo é repetir várias vezes o mesmo exercício. Ou seja, eu estou usando um aplicativo chamado Kakugo, que você pode selecionar quais palavrinhas você está aprendendo e aí você repete elas infinitamente até você acertar. Então, às vezes eu seleciono no banco de dados do aplicativo, tem... Acho que eu vou fazer um videozinho da minha tela, da tela do meu celular, pra te mostrar como é que eu uso, tá? Então, esse vídeo aqui, embora seja um vlog, ele vai ficar um vlog um pouco mais complexo, porque eu vou gravar a tela do meu celular pra te mostrar como eu uso Kakugo, tá? Você pode usar outros sites na internet que tem que te permitem você... Que te permitem você ficar estudando vários e vários e vários desses Hiragana e Katakana até você acertar. Então, a minha recomendação é... Pegue um par... Pegue, sei lá... Um conjunto de... De cinco, um par, não. Um par de cinco, não. Pegue um conjunto de cinco, seis desses Hiragana e Katakana. Você está aprendendo japonês. E aí você fique aprendendo eles, assim, até você não cometer mais erros. Use um aplicativo como Kakugo ou algum outro site, tá? Eu tenho um monte desses sites pra te recomendar, se tu quiser. Manda um arroba, aliás, um piano lá, um privado lá no meu Instagram, que eu posso te enviar. Ou comenta aí nos comentários do YouTube se tu quer o site ou envio pra ti. Beleza? Então, tudo grátis, obviamente. Então, minha dica aqui, nesse vídeo aqui, pra fechar, é... Quando você vai pro aprendizado de idiomas, quando o teu ambiente já tá preparado, você tem que começar a aprender palavras mais fracantes, tá? Aliás, mas eu tô aprendendo o idioma asiático, não consigo nem aprender palavras. Ótimo, então, tu tem que aprender um pouco mais sobre o sistema de escrita deles. Se tu tá aprendendo o chinês, tu tem que começar pelo PIN, né? Entender as tonalidades e tudo. Como é que funciona pra falar cada uma daquelas palavras. Começar pelo PIN. Se você tá aprendendo o japonês, que é o meu caso, você tem que começar pelo Kana, né? Que é o Hiragana e o Katakana. Eu tô aprendendo o Hiragana. E eu tô, né... Pego um conjunto de cinco e fico macetando eles até... Eu não cometer mais erros. Eu saber exatamente quais são os sons pra cada um deles, tá bom? São só 250 e uma hora vai acabar. Beleza? Então, não tenho pressa. Vou bem devagarinho aí. Vou aprender, tipo, um doido, assim, esse negócio. Porque é um negócio que eu, infelizmente, né... Ou, felizmente, eu gosto, né? Adoro esse tipo de coisa. Beleza? Então, fica o meu vídeo. Eu vou gravar a tela do meu celular. É... Só pra te mostrar rapidinho como é que funciona... Esse... Como é que funciona esse aplicativo. Beleza? Então, bora! Muito bem. Eu tô com o aplicativo aqui aberto, tá? Você acha na Play Store aí... Eu não tenho certeza que isso aqui tem pro... Pro iOS. Agora eu fiquei com essa dúvida. Se você usa o iPhone... Manda uma mensagem também que eu acho que eu te recomendo alguma coisa meio parecida com essa. Beleza? Kaku, como é que você faz? Escolha... No caso, eu tô no Hiragana. Escolha o Hiragana. Aí, aqui embaixo, ó... Hiragana Selection, tá? Pra você selecionar aqueles que você quer aprender. Então, eu vou tirar todos aqui, né? Selecionar nenhum. Aí, por exemplo... Eu quero treinar um conjunto de 5. Então, eu vou colocar... De 5 em 5. Então, A, I, U, E, O. Só mais, né? Tenta assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu vou selecionar só esses pra treinar. Então, vou voltar a Hiragana. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá 5. Beleza? Hiragana. E você só vai usar só essa primeira opção aqui, tá? Só essa primeira opção, sim. Que é Hiragana Toru Maji, tá? Que é basicamente o Hiragana para o Quiz, tá? Ah, eu preciso selecionar de 10. Então, eu vou selecionar pelo menos 10 itens. O aplicativo pede pra selecionar pelo menos 10 itens. Nem eu sabia disso. Então, vai... Okagaki... Kuku... Deixa eu ver o que mais... Hmm... Shi... Su... Tá bom. Vai esses aqui. Vamos... Acho que agora vai dar. Beleza. Então, ótimo. Vai aparecer... Você vai em Mostrar Resposta, né? Depois que você mostrou a resposta, você responde. Então... Sure. Beleza? Que é o... U. Mostrar Respostas. I. Mostrar Resposta. Shi. Mostrar Resposta. Qual que é? K, H, X, Su... Sei lá. Vamos colocar um que eu tenho certeza que não é. U. Aí ele corrige lá embaixo. Tá bom? Aí vai pro próximo. Beleza? Então, é assim que você vai fazer. Pegue um monte de... Pegue um monte de... Desses... Desses... Desses canas aqui. Desses Hiraganao Katakana. E vá fazendo. Tá? E vá fazendo. Vai... Vai... Vai respondendo aí. E aí uma hora você... Uma hora você de tanto responder. Uma hora você acerta bastante. Beleza? Tem alguns aqui que eu já... Que eu já sei. Que eu já sei. Tenho certeza que tem alguns ainda que eu não... Que eu não aprendi. Ó, esse aqui não é O. É lá. É esse aqui. Beleza? Esse aqui é Xi. Gá. Gá. Esse aqui é O. E aí... E aí tu vai. Ele tá mandando teu score lá em cima. Ah, Eliezer. Quantas vezes eu tenho que fazer isso aqui? Cara, repete, sei lá, umas 200 vezes até tu acertar os 200. E daí tu seleciona mais 10 e daí vai daí pra frente. Beleza? É isso aqui. E aí... E aí...